Sempre que eu descubro uma novidade, eu fico entusiasmada, fico apaixonada e minha paixão do momento tem nome, Storyfy, já tem um ano, mas ele era fechado por convite, você ainda tem que pedir o convite, mas eu não sei o que aconteceu, eu entrei lá no site, não tinha recebido o convite, loguei com a minha conta Twitter e vi que funciona, se você tem uma conta no Twitter, você pode entrar no Storyfy, vou mostrar aqui a capinha desse site, vou dizer o que ele faz, está vendo? Você entra aqui, tem um botão, mas você fala, ah, eu não tenho conta, não tem problema, você pode lá em cima no cantinho fazer o sign in com a sua conta do Twitter. O que faz o Storyfy? Ele é uma maneira absolutamente prática de você criar historinhas e contar historinhas usando todo o conteúdo de várias redes sociais. Você fala, ah, mas contar uma historinha? Não, é uma ferramenta poderosa para você também falar sobre uma notícia que está acontecendo, jornalística. O que que você vai fazer? Você vai entrar, vai logar e você vai criar uma história. Aparece na tela uma série de redes, Twitter, YouTube, Google, Flickr e você vai entrar em cada uma, vai digitar, por exemplo, uma palavra, sei lá, uma palavra qualquer, Páscoa, você digitou lá, Páscoa? Tudo que tiver sobre a Páscoa no YouTube vai aparecer lá os videozinhos, você arrasta e vai montando sua historinha. Então, você pega uma frase do Twitter, põe lá uma frase e vai criando como se fosse assim um post, um grande post com todas as informações sobre aquele assunto. Ou estou procurando alguma coisa sobre a Líbia, digita lá Líbia, pega um vídeo de uma manifestação da Líbia, arrasta para a minha historinha, uma frase que alguém postou no Twitter, uma foto que está no Flickr, eu vou colocando. E aí tem um lugar para você pôr o texto, você vai juntando e fazendo suas próprias histórias. Publica e depois, se quiser, pega o código embed e coloca no seu blog. É uma ferramenta incrível, fácil, inteligente, diferente, que agrega conteúdo de todas as redes sociais. Eu tenho a impressão que o mundo ainda vai descobrir o Storyfy. Eu sei que alguns investidores já descobriram que já estão botando dinheiro nessa ferramenta, que sem dúvida é uma das coisas mais novas que eu tenho visto ultimamente, pelo menos diferente, desde a criação do Tumblr. Eu acho que o Storyfy substitui até o Tumblr também. E se você quiser ver as minhas histórias no Storyfy, eu já tenho um canal lá, estou fazendo algumas historinhas. É muito simples, é storyfy.com.br. Rosana. Eu criei algumas historinhas, você pode ir lá ver, inclusive como exemplo do que funciona. Olha, vou mostrar aqui para você o meu canal, o Storyfy. Está aqui, ó, Storyfy, tem uma historinha de carnaval, tem uma historinha do Charlie Sheen, tem uma historinha do próprio Storyfy. Então, é storyfy.com.br. Rosana. Você dá uma olhadinha aqui nas historinhas que eu fiz e você já entra com sua conta do Twitter, já começa a fazer as suas. Você edita, apaga, faz o que você quiser. Não tem que produzir quase nada. É só pesquisar e arrastar. Pesquisa, arrasta com o mouse. Pesquisa, arrasta com o mouse. Muito simples de fazer. Até a criança vai adorar fazer historinha. Muito legal. Então, Storyfy é a dica desse último segmento aqui da maratona Twitter. E até a próxima.